Música Olha que tá chegando o som das marcantes, bora JP Só as marcantes Na batida das marcantes E agora? Quantas vezes eu te esperei a noite Sozinho no meu quarto, aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só E assim, ó Acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com o meu sentimento Jogou os nossos sonhos todos a ver Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Manda Que machucou e feriu meu coração Só as marcantes Quando você escutar Sei que você vai lembrar Do momento que passamos junto Ilusão foi que restou o nosso amor Quando a noite chegar O DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Eu sinto o poder, então vou parar Guerreirão Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, tô tentando parar Te vejo em todo lugar Sei que você vai pensar Quando a nossa canção tocar Eu sei que vou te encontrar Mais uma vez Quando a noite chegar O DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Eu sinto o poder, então vou parar Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, tô tentando parar Quando você escutar Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Não foi que estou com você, amor Vão lá noites Eu vim com o Rodrigo Pabllo, já tá na área E passeio do dia, Marcelo Piscina Branco, moto Seu abraço, Rodrigo, seja bem-vindo Seu amor Mais um ano do clube do zaqueiro A companheira, a companheira Rolando por aqui Marajota, perro, guisnet A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Te vejo em todo lugar Sei que você vai pensar Quando a nossa canção tocar Eu sei que vou te encontrar Mais uma vez Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Consciente o portão do parar Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreira noite, abraço Guerreirão, tô tentando coração Agitando sem parar Os patrocinadores E o das multidões Balheiro, o sumão A força ganha Onde o pop toca Caminosa, o balheiro, abraço Distribuidora Fogo na noite Eu só quero curtição Com muita paz, com muito amor Viver a emoção No super pop som Quando a trunção toca As marias dão show Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Na batida das marcantes Há muito tempo sonhei Com esse grande amor Num lugar tão bonito Pena que tudo acabou Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim Quando escuto a sua voz Tudo me faz lembrar Dos momentos que vivemos Eu tenho medo de reencontrar Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim No barão vermelho Eu vou te encontrar Você está lá Vou me apaixonar Eu sou o barão vermelho E você é também O seu automotivo Que conquistou o Pará Bora cá Marcante, Marcelo e Ginal Só as marcantes Bora virando mais uma Gio Saída Bia, Rugsnet Bora Roberto JP, o cara das 5 mil antenas O interior Lávio iluminado Barco motor milagre Juninho da Sky Posto de Mois Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você E em xarope instância Duduca Eletrônica Ellen Brasil novo mesmo Mas me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ DJ É tudo aquilo que eu sempre imaginei DJ Marcelo Valson Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo E agora? Toca pra mim, Valson Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Valson Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Valson É indiscutivelmente Splash Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado O clube dos empolgados na mão Agora quer marcar em JP Estou a curtear A meu lar Com os empolgados com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou Essa gravação vai estar no nosso canal no Youtube amanhã Viu, gente? A consciência De ver a consequência Está no canal amanhã Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Só as marcantes As chamas do passado Que nasci de solidão Não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo só tentando te amar Também desperdicer diversas chances de sonhar Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer E lágrimas não vou mais derramar pra ter você Assente que eu não vou deixar você vir me ousar Pra me abandonar Chega de chorar Eu vou te esquecer, amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai que dor Que me faz chorar Quero alguém que me deva Vou seguir o meu caminho pra viver Uma nova vida sem você Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar como é lindo se amar Meu pobre coração não consegue entender Eu deixando secar com a boca de James Estou vacilando aí Eu quero te ver De me amar De me amar O meu dia escureceu Minha noite Eu não consigo me arrumar Porque não vou te contar Eu não quero mais ver Minha vida era você E você já me disse Não destruiu meu coração Meu coração Agora eu quero fugir De tudo que livra você Pensei que o meu amor era pra nós dois Você não quis nem tentar Só me perceber Só me deixar chorar E agora estou nessa solidão Será que é marcante? Só marcantes Marcantes DJ Marcelo Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu-me o sol e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor vou encontrar Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor É amor É sedução É Sandra Sandra Aragão Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Não quer mais Por conta do JP vai ser uma onda muito firme Eu não me vejo mais Mas siga o grau de trama Pronto Fechou, fechou Vamos tá junto Vamos tá junto Vamos lá e abriu Parece que você saiu de um sonho Você parece até Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra mim salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você Bora mais um O amor que um dia eu sonhei Seu jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor Não vivo sem te ter Ao mundo inteiro vou dizer Que o nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa faixa Quem sabe canta assim vai Sou um dos filhos velhetes Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra E assim ouve Meu é assim com ele Sou um dos filhos velhetes Meu amor Te amo Agora que é o hino O rugue gente Você nasceu pra mim Meu é assim com ele I love you Eu vou voar Além do infinito E agora Com o legal de fogo Você sempre é teu lado Sempre teve fogo Além do infinito Além do infinito Com o legal de fogo Estou sempre a teu lado Faz marcantes DJ Luiz O poderoso chefão DJ Neto O inimigo é seu O inimigo é o inimigo O inimigo é o inimigo O inimigo é o inimigo Vamos Boa As lembranças me dominam em um quadro Se é o meu corpo com todo teu calor É junto com a família ouvir o pop tocar Calma, calma, bate devagar em teu coração Com o Betinho Pop, mano, o que voltou? Agora se segure a guerra de fogo vai voar Com um DJ Juninho, sucesso do meu parar E com a metralhadura fazendo o povo agitar Égua é muito rápido Vou voar Além do infinito Suas marcantes Olha que o meu copo tá furado aqui O amor Escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existir Algo tão forte assim Que tomou Que tomou vontade DJ Marcelo O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos eu andei Até te encontrar E o primeiro Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Que vivem Vivem uma grande paixão Eu te amo Amor E essa tênis do Marazó Já são cinco mil antenas instalados Por que brigamos? Porque brigamos Sei que foi tudo engano Deixa eu te falar Me dá só uma chance pra recomeçar Quando dois corações Pena que a gente se perdeu Ai, 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 ai Eu te machuquei Você me desprezou E o nosso amor morreu E agora? Você quis assim Eu te dei o meu carinho E o meu amor Você me magoou Não vale a pena te entregar Meu coração E não dá Não dá Pra viver sem ti Amor Preciso de você Você vai Dizendo o que eu vi E agora? Vem ver como eu estou sofrendo Diz assim, mãe Só mais uma chance, mãe Só mais uma Não gosto de romance Não sei mais um lance Bora, Marcos Bora, Marcos Ai, me sinto tão sozinho Precisando de você Amor sem teu carinho Prefiro até Só mais uma Só mais uma Só as marcantes E agora? Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração tá machucado Tão sozinho Abandonado Pensando em ti O que será? O que será? O que será? Na minha vida Se não te ama Não provar Se os beijos Não dá Diga Por que você partiu Calma, calma Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar Te digo Vou falar das coisas Só na canela, Marcos Mentira Queria poder te tocar Te abraçar Te amar Você não vai chorar E agora? Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora Quero te poder te falar Que amar você E quer você pra toda vida E te dizer que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Suas marcantes Suas marcantes Vejo tudo por você Minha vida Minha vida Te entreguei Eu estou em tuas mãos Onde é que é? Meu amor Será que foi? Os patrocinadores A sua mão E a poça ganha Os vitaminosa Baleia Distribuidora Fogo Aranjo Açaí Dabia Diz que não vai mais Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser Só teu Pra sempre Diz que não vai mais Bora detonando mais uma E não era Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Tava iluminado Marca o motor milagre de teus quartos E falei Júnior Skyport de Móis Vai ser tão fácil assim Você me dê nas mãos Perônica Ellen Brasil Novo Quero acostumar Dança do Duca Um outro Alô DJ Charopi Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Agora chora filha Chora e me liga E implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora e me liga E implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a mão aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais Por favor me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba Cala em sua boca e sai daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei Vai pra cima, vai pra cima, vai Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo A me olhar sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Enganar o coração Mas não resisti Voltei Estou aqui Só pra te amar 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 O show do WEG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do WEG de fogo Amor DJ L só tocar Me junho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta Faz o S agora Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do WEG de fogo Faz o S Com o super pop O arrasta é bom DJ Lelson Vigilinho pop Mecaneu do santo sasso Super pop O águia de fogo Isso é o meu águia Isso é o meu Isso é o meu Isso é o meu Isso é o meu Sobrevoa meu águia Bora pra cima Manda a vencer O voo dos Bora valendo agora JPJ Como um águia Como um águia Sobrevo vem Rumo ao infinito DJ Lelson De Juninho E o águia de fogo Me trouxe pro Ninho Como um águia Como um águia Sobrevo vem Rumo ao infinito DJ Lelson De Juninho E o águia de fogo Me trouxe pro Ninho No amor Pra contemplar O amor E as mais lembranças Vou esquecer Tô pro super pop Com você Tô ouvindo Betinho e Josimar Tocar Tocar Élice Juninho A comandar Eu junto com a família Vou esperar O águia de fogo Que vai subir 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 Como um águia Como um águia Como um águia Sobrevo vem Rumo ao infinito DJ Lelson De Juninho E assim E o águia de fogo Me trouxe pro Ninho Como um águia Como um águia Sobrevo vem Rumo ao infinito DJ Lelson De Juninho E o águia de fogo Me trouxe pro Ninho Me liga e diz quem dá me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Que não volta atrás Meu amor Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansado Vale DJ Marcelo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tô Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não fuma muito tempo, não falo muito tempo Anda, anda, que a gente muda Para si, comandando as emoções Me abrace forte, não diga que é o fim Me abrace forte, não diga que é o fim Me abrace forte, não diga que é o fim Me abrace forte, não diga que é o fim Tento parar o tempo para te encontrar Fecha os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei a outros braços Para não pensar em ti A cada vez que tento esquecer E assim vai Lembro mais de você Quem sabe solta a voz e canta Abre coração Uh, 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 insensato E agora? De joelho eu te peço, chamo por teu nome Não vai, não vai, jamais se me levar Uh, 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 hum Uh, 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 hum DJ Marcelo A nova mania do melody O valbino dos teclados Já é madrugada e estou aqui, pensando em ti sem dormir Meu coração a pedi, que você volte pra mim O desespero sem pensar, vou te ligar Hello, hello O seu silêncio me mostrou, a nossa história acabou Agora só resta lembrar, dos momentos que você Sorria Alguma coisa faz-me acreditar Você vai sentir quando ouvir minha voz Para mulato, vem-te embora, mulato, abraço e muito carinho Do nosso amigo JP, Rugsnet Porque tem um carinho muito grande pra você, viu mulato? Vem-te embora, garoto! Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor Quero carinho, um abraço, me dá por favor No meu romantismo, não vê... Para mulato, vem-te embora, tamo aguardando você aqui, viu mulato? Se passa um pedido, me leva... Você não vê, não consegue entender, eu quero atenção ao invés de prazer Me pegue no colo, diga que sou sua Andar de mãos dadas, caminhar na rua Vem, não faz isso comigo, eu preciso do teu abrigo Meu bem, por favor faz isso não Eu preciso de carinho e atenção Saí a noite procurando o amor que me deixou Agora estou sozinho, não sei o que fazer O silêncio do meu quarto se dá falta de você Vou pro Marciota lá de mim Olha pra cima, sim! Ei, minha vida! DJ Marcelo Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti Tudo mais e alta light, o nosso amor não vai ter fim Tudo mais e alta light, pra quem tá te esquecendo Tenho minha vida por você, eu tenho meu coração Um Marciota lá de mim, que eu tô com nossa canção DJ Milena em Portugal, é pura agitação Vou te dar o meu amor e cantar essa canção Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti Tudo mais e alta light, o nosso amor não vai ter fim Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti Que o Marciota lá de nossa amor não vai ter fim Marrom, branco, DJ Léo Bora pra cima! DJ Dave DJ Zônico Agora! Agora! O sucesso do seu Isabel Grupo 3, o 2, o 1, e agora? Vai descendo, vai descendo Se você quer que eu vá descendo, até embaixo Se você quer que eu vá descendo, só de cueca Se você quer que eu vá descendo, até embaixo Se você quer que eu vá descendo, só de cueca Chupa, chupa, paula, mete o pau e mete a máquina Chupa, safadinha e vem pra cá, vem dançar Chupa, chupa, paula, mete o pau e mete a máquina Chupa, safadinha e vem pra cá, vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Safadinha E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor DJ Marcelo Olha dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais E todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor É só, obrigado meu Deus Ego é muito rápido Tu tá ilusão, só decepção Mas ficou meu coração e agora não tem perdão Dediquei a minha vida toda a você Então virou as costas e não quis nem saber E agora estou chorando sem teu amor E doido, e doido, e doido Para pra cima sim, Rodrigo Como no filme, tudo aconteceu, eu te dei um beijo Parecia um sonho, mas quando acordei, estrava em seus braços, me apaixonei Meu Deus, porque ela partiu sem razão A distância me faz gritar seu nome, me pego aqui chorando, pensando em você Que saudade, o destino foi rebelde, levou você pra longe Onde você está? Como você está? Ela está de volta mais uma vez Os Brothers Essa música aqui é o seguinte, o cara foi pra grupar no passado, inceu a cara, bebeu todas Saiu a mulher dele, botou cifre nela, quando ele chegou em breves liso, ele chegou na casa dele e bateu na porta Ela abriu a porta assim, ele olhou pra ela e falou desse jeito Me perdoa, me entreguei pra outra mulher, desculpa se eu não fui fiel pra você, mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa, me perdoa, me perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer, o erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco que devo admitir, mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer, mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar, mas tem uma saída só Perdoa, me perdoa, me entreguei pra outra mulher, desculpa se eu não fui fiel pra você, mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa, me perdoa Perdoa Essa aqui é pra quem tá dividido Suas marcantes Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Só não sei mais O mulato já tá na área, meu irmão Égua é muito rápido Seja bem-vindo, viu mulato Siga-se abraçado por toda a equipe Fala do clube do jaqueiro Recebendo você com muito carinho Em nome do amigo JP da Rouguesnet Seja bem-vindo nosso amigo mulato Pode crer O que vai fazer até rame de cerveja e gurupar mais um ano DJ Marcelo Uma pancada de sucesso Bora mais uma Amigo JP vai mandar um abração Vai falar alguma coisa JP Fica à vontade É só que você gostou do clube 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 do cl